O transporte dos alunos da PAI da capital será suspenso a partir desta quinta-feira, 1º de junho, devido a falta de recursos. Nós vamos voltar a falar aqui na capital com a Graziane, a Ubealli Grazi. Por que dessa situação? Como é que vão ficar os alunos sem esse serviço tão importante? Olha, Evidiane, situação bastante complicada. Hoje a PAI atende 565 alunos. Pelo menos 360 dependem desse transporte que será suspenso a partir de quinta-feira. Isso porque a instituição não tem mais condições de arcar com essas despesas. Por ano a PAI gasta em média mais de 1 milhão de reais para fazer a manutenção da frota. A frota é própria, mas é preciso manter os veículos, abastecer e também pagar os profissionais. Esse dinheiro, essa verba vinha principalmente da venda dos produtos que eram doados pela Receita Federal durante a Feira da Esperança. No ano passado os produtos não foram doados, a Receita Federal não repassou esses produtos, ou seja, não teve a venda, não teve dinheiro. E parece que esse ano também ainda não tem nada acertado. Então sem recursos é preciso suspender esse serviço. O diretor-geral da PAI, o André Estramari, conversou com a gente hoje pela manhã e ele nos informou que essa situação já vem se agravando há algum tempo. E que desde o início do ano ele vem tentando uma negociação com a Prefeitura Municipal de Florianópolis e também com o Governo do Estado. Mas até o momento ele não teve nenhuma posição positiva para conseguir firmar um convênio ou uma parceria. E a situação fica ainda mais grave porque a maioria dessas famílias não tem condições de fazer esse transporte para essas crianças. E o transporte coletivo aqui do município, os ônibus que circulam normalmente, não oferecem esse tipo de serviço. Afinal de contas é um transporte especial. Por conta disso os familiares, os pais, os amigos da PAI e também os professores que trabalham lá na PAI vão estar reunidos na próxima quarta-feira a partir das 14 horas lá na Praça 15 numa manifestação e de Anipra chamar a atenção aí do poder público e pedir um olhar mais atento para essa situação. Eu só lembro que a PAI e os serviços continuam normalmente, ou seja, ela continua atendendo aquelas crianças que tiverem como chegar até lá. Então as famílias que tem como levar os seus filhos, continuem levando. O que está suspenso é o serviço de transporte enquanto essa situação não está resolvida. Volto com você. Obrigada, Grazi, pelas informações ao vivo de um serviço prático tão importante que vem sofrendo problemas recorrentes. Olha, Elidiane, dê há muito que eu me encanzinei com o estádio Mané Garrincha em Brasília, estádio reformado para a Copa do Mundo. O orçamento inicial, 700 milhões. O estádio teve o orçamento final beirando os 2 bilhões, mais de um bilhão e tanto desviados. Muito bem. Aqui, ali e acolá, temos dinheiro para o carnaval. Não temos esta miséria de que a PAI precisa para pessoas, para crianças, para jovens carentes e que precisam deste transporte gratuito. Um milhão e pouco por ano. E por que a Receita Federal não está mais repassando, fazendo aquela doação que fazia de produtos apreendidos, contrabandos, enfim, produtinhos de segunda qualidade, mas que revertiam em bons recursos para a PAI? Por que não mais para a Feira da Esperança? Então, são questões miúdas do cotidiano de nós todos que provocam grave irritação. Porque quando as pessoas não estão envolvidas no problema, elas simplesmente ouvem, simplesmente põem os olhos sobre a tela da TV. Mas não pensam, não refletem sobre esta cidadania carente. Por que a PAI tem tantas dificuldades? Ah, por quê? Está explicado. Enquanto isso, estes aqui continuam soltos, anistiados, privilegiados de toda sorte, com tornozeleiras eletrônicas desligadas e que não funcionam. E não tentem me iludir. Enfim, tudo para os grandes saqueadores da pátria. A PAI, as escolas públicas, as pessoas que mais precisam, aquelas que têm a maior força de voto, porque são maioria no Brasil. A estas, chinelo no lombo. Mas na hora da campanha eleitoral, meus amigos, nós vamos ajudar, nós vamos fazer esta sede da PAI, vamos fazer outra. Ônibus estão faltando, vamos dar. E agora? E agora? Por que não ajudam? A PAI está precisando. Enquanto isso, neste preciso momento, muito dinheiro está sendo desviado dentro da lei no Brasil. Mas que falta de uma revolução. Mas que falta de chinelo no lombo de muita gente ordinária, safada e sem vergonha. E atrás de mesas, posando como autoridades. Um dia serão pegadas pelo corarinho. E vão ver o que é autoridade.